O Cabelo Loiro Chegou o Cabelo preso pra acabar de me matar Depois que o Cabelo Loiro foi lá em casa passear Cabelo Loiro, cachado, tem dó ter quem te adora Por você Cabelo Loiro, meus olhos tanto choram Ai, ai, por você Cabelo Loiro, meus olhos tanto choram Cabelo Loiro, cachado, tem dó ter quem te adora Cabelo preto comprido não me faz ingratidão Por você tenho sofrido, tenha de mim compaixão Ai, ai, tenha de mim compaixão Por você tenho sofrido, não me faz ingratidão Cabelo preto comprido Cabelo Loiro, cachado, tem dó Aqui dentro do meu peito tem uma cadeia de ouro Pra prender o cabelo preto junto com o cabelo loiro Ai, ai, tem uma cadeia de ouro Aqui dentro do meu peito Pra prender o cabelo loiro junto com o cabelo preto Cabelo Loiro, cachado, tem dó Obrigado.